Eu peço também. Puxa bem o tanquinho, bem o sonhão. Bem, 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 ó. Peraí, deixa eu ver. Vai lá, tá com medo. Dá pra dar, dá pra dar. Aí, o Patrício. Patrício. Exagerei no corote. Patrício. O negócio é o seguinte, não tem... Eu não sou muito de jogar pra trás, então... As coisas vão se reciclando de uma tal maneira que não... Eu não carrego muito dos discos anteriores, mas tem uma coisa, uma linha Que liga todas as coisas, que é a minha voz e a maneira como ela é usada E até isso muda. A tanto tempo eu não sentia o que eu sinto agora Eu achava que era simples ficar contigo e ir embora Mas esteticamente, assim, eu tô sempre tentando não ir pra caminhos opostos, mas variar certas coisas e mudar bastante coisas. O disco, ele é um disco curto, com nove músicas. Ele é um disco majoritariamente autoral. Meu mundo caiu! Demitida, demitida, demitida! Nossa, isso jamais pegará no meu cabelo. Memories are... Estragou meu chão! Não, 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 não E aí nesse disco eu resolvi colocar as influências que eu gostava, das músicas que eu gostava de que eu gostei muito. E aí eu trouxe um pouco dessa estética pra dentro do disco, porque justamente continua sendo um disco muito sincero, muito honesto. Mas se tomou o bom no seu peito, descobri que te amo demais, descobri que não sei a paz, descobri que não sei a vida, é verdade. Como? Eu não vou acabar dizendo, isso não é possível. Porque é bonito, porque assim, a verdade é uma pergunta. Além disso eu não sei o que eu falo sobre você, mulher, você é maravilhosa, você tem essa energia sua, essa animação. Cara, vem pra mim, você é maravilhosa, o que eu preciso falar sobre você, você é bom, eu não sei se eu vou ser o verbo certo, mas cara, gente, maravilhoso isso aí. Maravilhosa, né, mulher? Maravilhosa. Amo você, maravilhosa. Vocês estão felizes. Ninguém tá mentindo não, viu? Qualquer vez pode votar mentirosa, como vocês viram. Viva, viva vocês. Lindo fácil, hein? Vamos ver. Vai acabar o negócio. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, gente. Eu não comprei. Você vai ser bacana. Eu tinha contado dois e entrado. Eles estão acabando comigo. Eu amei o disco. Eu fico até sem palavras pra falar o quanto que esse disco é importante e o quanto ele significa pra nós, que somos fãs da Alice. Um beijo pra ela. Alice, te amo. Sim. Parece é uma Regional que limitou. Sim. Ele é uma 관련iceira também, possui para mim. É uma 숨 completa l spread livre's Zahlen queira é uma implementação e veja, onde para a Melidia goodbye. Não vou me levar, não vou me levar A estração de me morrer Bem que eu tentei me iludir Bem que eu tentei me iludir Bem que eu tentei